É, acho que é a Coco a namorada dele. Não sei se é a Coco a namorada. De Coco, velho. Pesquisa aí, namorada é Fresh Bud Cook. Lembrei quem é. Não, mas aí óbvio que não é. É que nem a Bunnyzinha lá do... Então, você é furry? Não. Em alguma época da sua vida você já gostou do tudo. Como eu posso ser se o negócio foi feito pra me atrair? A questão é que ainda é um animalesco. Você não tem nenhuma obrigação. Não quero andar por aqui não, velho. Também não tô muito afim. Tem tipo quatro se pô lá com filho. Tem certeza que não é pra cá. Eu não lembro de ter passado que esse bagulho pontiagudo. Não, é pra cá. Nossa, é muito rápido andar pelo gelo. Meu Deus. Agora ele vai com um fast beat. Cai na água. O urso é perigoso, né? O urso descabelou o palhaço na hora. O urso é perigoso em qualquer situação. O bagulho é um tanque rápido. Ele dorme. É isso que ele faz. Não tá errado. Que isso, velho. Mano, o urso é muito desgramado, velho. Bicho, ele é rápido. Ele escala rápido. É verdade. Ele come pra cacete. Dá dano pra cacete. É, o bagulho é sinistro. É fofo. É fofo. Aí você vai ver. Ah, é fofinho, não sei o quê. Te pega e mata. O pior é que... E o urangotango. Tu viu o vídeo do urangotango? Do cara... Aham. Não vi, mas eu ouvi falando. Não só, porque tem vários animais que você vê, que você sabe. Tanja. Aguarde. Oi. Bom, eu tô seguindo reto aí pelo caminho que você tá vindo. Eu tô tentando evitar mamães polares, tá vendo? Eu também. É, assim, a gente tá perdido, cara. Meu Deus. Meu Senhor. Eu tenho uma estratégia que demanda, tipo, uns 10 minutos pra eu fazer estratégia. Qual que é essa estratégia? Eu vejo os vídeos gravados e vejo uma hora que eu tava na F3, porque a gente chegou na nossa vida, cara. Vem aqui pro lago, que tem um lago que a gente tá aqui. É, vai, vai, vem aqui, eu te protejo. Protejo. Fuga, fuga. Você vai afogar, você vai afogar. Tô sonoso. É pegar... Vamos fazer um buraco, que eu não consigo ficar exposto. Não. É porque tem muito... Sanja, linha reta. Evite fazer curvas em outra. Seca, não existe linha reta no mundo onde não tem uma régua do buraco. O jogo é reto. Como não existe linha reta? Como é que eu vou andar em linha reta se você tem um monte de obstáculo no caminho? Quebra tudo que tá na sua frente e depois alinha. Ah, eu não vou fazer um buraco pra subir uma montanha, seca. Vai ser. Ah, eu tô sem... Tô sem energia. Nossa, a gente andou muito, velho. A gente andou, tipo, mais de 3 mil blocos. Ah, a gente andou 2.000, pouco. Não, é porque a gente andou... É, a gente já voltou, verdade. Estanja. Ah, isso porra. Estanja. Olha. Estanja. Fica um pouquinho... Vem logo, mano. Eu não consigo nada rápido, bro. Tô sem energia. Sem energia. Tá com fome? Eu tô. Eu tenho que parar pra papar, mas eu tô na água. Papar na água, comer pão molhado. Ah, que nojo. Agora eu vou. Eu achei algo luminoso ali na frente, mano. Disse a putinha. Porra, esse jogo... Por que ele não tem uma backpack, né, mano? Deveria ter, mas não lançou ainda, né? Bojando. Não, é aquele bundlezinho lá, filho. 300 anos pros caras fazerem uma merda que o cara... Mother faz em dois dias. Tange, cadê você? Acabei de sair da água. Sim, vai só reto, mano. Vai só reto. Até você encontrar uma cachoeira de lava. E eu estarei lá. Ai. Tem muito bicho pra ficar... Tá ligado? Pra gente ficar... Se beijando? É. Eu sei que a lua tá bonita e tudo mais. Que susto, vaca! Eu vou morrer, mano. Calma, porra. Tava botando pressão em mim, por quê? Trabalha pra abrir pressão é melhor, mano. Qual é o seu X? É só seguir reto, literalmente. É só se seguir reto. Vai indo em direção ao 277. Você vai achar uma cachoeira com lava. Eu tô sozinho, eu tô com medo. Ai. É porque eu quase quei no buraco. Eu entrei no pânico. Achei a lava. Não sei se é uma cachoeira, mas achei lava. Deve ser. Então vai. Vai, vai em caminho dela. Tô subindo a montanha. Nos regruparemos no alto do pico. No alto do bocão no pico? Ah, e achei o mar, mano. Achei o mar com o mais barro. Se chegar de noite, vai vir os tico-lírio comer a gente de novo. Não, já tá de dia já. Tá amanhecendo. Que coisa boa. Que aventurinha, hein? Na próxima... Na próxima não vamos ir tão longe. É, uns mil bloquinhos, tá bom, né? Não precisa de três mil. Tem que ir longe pra encontrar caminhos. É porque acho que a gente tava tão triste no dia que a gente só foi andando, entendeu? É, acho que... A gente não pensou muito, né? A gente não tava... A gente tava muito confiante sabendo... Achando que a gente ia saber voltar pra um clã ali. É. Cadê você? Eu tô passando na lateral da montanha. Ah, meu Deus. É só subir ela na lateral da montanha. Olha, eu não vou subir a montanha. Eu não vou fazer buraco na montanha. É, eu vou subir a montanha sem fazer buraco. Cadê você, velho? Eu tô em menos mil e sessenta. Mil e sessenta? Do X. Aí o cara vai pelo caminho errado ainda, velho. Aí não dá. Desculpa se tinha creepers comendo minha bunda. Aí não dá, velho. Ah, se bem que você pode estar mais certo do que eu, né? Nunca se sabe. Tem uma vila ali, abandonada, mas na frente. A broba. A boba. Agora é perigoso você andar pra frente sem olhar pra baixo. Cadê você, velho? Menos mil e setenta e mil novecentos e sessenta e dois. Menos mil? E mil novecentos e cinquenta agora. Mil novecentos? Mil novecentos agora. No último. Uma vila ali, eu escolho entre a vila ou o ciclo, velho. Coelho branco. Bom, vai indo reto aí que você vai encontrar uma vila abandonada. Bolinha de gore. Você sabe que tem alta agenda de eu não reparar porque ela tá no meu canto da visão e a minha visão não tá tão alta, né? Ah, é, né? É verdade. A gente iria só nessa casa. Tô sentindo no Pâncreas. Pariu montanhas de granentes. O Pâncreas tá gritando, velho. Caminho certo. Vai passar, tipo, o tempo todo de jogo só tentando voltar pra casa. Não, é. O vídeo de hoje é caminhada, velho. Não que os outros não fossem. Só que os outros tinham adrenalina. Nesse que não tem. Achei a vila abandonada. Onde você tá? Menos 1100 e 1600. Eu tô em 1200 e 1900. Você tá muito lá atrás de mim. Sim. Eu pensei que eu tava passando o seu lado quando você falou agora. Ah, porque eu tive que ir pra trás. Ah, porque eu sei que ela não é. Ah, disse a putinha. O cara, ao invés de subir a montanha, ele vai pelos lados. Nossa, eu andei. Sei lá. Qual é o seu X? Menos 1200. Nossa, 50 blocos do seu lado. Achou altpost também pra parar você reclamar. Merda. Ai, tô preso. Senão eu vou lutar esse altpost porque eu sei que eu vou morrer. Eu tô preso. Ai, eu preciso muito mijar. Ai, meu Deus. Ai, com seu marizinho. Vai, vai fazer xixi. Vou me enterrar no buraquinho. Ah, adivinha onde é que eu tô? Naquela vila abandonada que a gente passou. Boa, Stange. Propleira. Propleira é nós dois aqui que não sabem onde tá. Ó, é outro lugar. Ah, não. É outro lugar. Não, é esse lugar mesmo. Eu tô aqui, Stange. Enquanto eu faço pipi. Aqui é onde? Calma, eu tô mandando. Mandei.